Atenção para quem passa muito tempo no videogame ou jogando em aplicativos de celular, principalmente as crianças. Os pais também precisam estar atentos, hein? Especialistas alertam para os excessos. O vício em jogos eletrônicos e internet é uma doença, hein? E vai virar caso de saúde pública. Põe no ar. A tecnologia está nas mãos das pessoas. Não é difícil flagrar gente distraída com redes sociais e jogos. Ainda não há nada que comprove os riscos desse uso exagerado. Mas situações como a do pequeno Heitor, de 7 anos, preocupam a vovó Eliette. Ela confessa que o menino gosta muito de videogame e jogos no celular. Ele se queixa de dor em cabeça, dor nos olhos. Eu acho que seja proveniente disso aí. É criativo para mim. O medo de que esses jogos tirem a atenção das crianças e adolescentes é comum entre os pais. Qual o medo da senhora? De ele ficar viciado. Quando elas vão para a escola, elas não têm vontade de estudar. Então, por esse motivo, eu nunca presenteei nenhum deles com aparelhos, tipo tablet, celulares, nem videogames por conta disso. A partir desse ano, a Organização Mundial da Saúde considera o transtorno do jogo uma doença. Foram 10 anos de monitoramento e os estudiosos apontam que alguns players, assim como são chamados, apresentam problema de saúde mental pelo excesso. Se eu não consigo fazer outra atividade em função dos jogos, se eu só penso em jogos, se tudo na minha vida está relacionado a esse conteúdo, então alguma coisa de muito esquisita ou diferente já está acontecendo. A psicóloga Lidiane Drapala explica que esse transtorno está associado à compulsividade. Um comportamento compulsivo, muitas vezes o sujeito não tem esse controle tão fácil. A Organização Mundial da Saúde estima que essa doença atinja de 0,2% a 20% dos jogadores. Alerta também aos adultos, essa compulsividade pela internet, normal hoje em dia, pode significar um grave problema no futuro próximo. A tecnologia, ela ajuda, o jogo ajuda, há uma estimulação cognitiva, obviamente, então não tem como condenar apenas, contanto que nós saibamos utilizar com o tempo correto e que nós continuemos nos relacionando com as pessoas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.